A galera alegre ali, ó, o grupo forte, né? E aqui a nossa candidata, a doutora Ana Freire. Doutora, como é que tá a campanha? Tá bom mesmo aí? Tá animada? Muito boa, eu agradeço a todo mundo. Tá tão boa que eu tô sem voz, viu? É sinal de que nós estamos no rumo aí da vitória, junto com a prefeita Josinha Cunha, a vice-prefeita Ana Sampaio, e com o apoio de todos os nossos amigos, nossos colegas, dessa turma que boa que está comigo, que são pessoas que estão vestindo a camisa mesmo da doutora Ana. E nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, viu? Nessas caminhadas todas aí, a gente já perdeu até as contas aí, quantas comunidades já foram visitadas, né? Já, já, várias, várias, nós estamos aí. Tá em cada lugarzinho, em cada... Eu estou vindo aí de outros interiores, e aí, assim, perdemos até a conta de quantos povoados, de quantos assentamentos nós já passamos, né? É importante que estou deixando lá meu nome, meu número, é 2233, doutora Ana Freire, por legislativo.